Oi, boa tarde a todos. Quero falar do rei Saul, um rei seguro, interesseiro, egocêntrico, tudo o que fazia era para o seu próprio bem, não era ensinável, não ouvia a voz de Deus por intermédio do profeta Samuel, foi escolhido pela vontade do povo, não de Deus. Então o povo teve o que merecia, um rei fraco de caráter. Quando era repreendido por Deus, colocava culpa no povo para justificar os seus erros. O coração de Saul estava tão errado, tão errado, que as suas ofertas e sacrifícios não valiam de nada diante de Deus. Saul se afastou da cobertura espiritual de Samuel e se abriu aos espíritos malignos. Prestava mais atenção à voz do povo do que à voz de Deus. O Senhor rejeita todos os que não obedecem a sua palavra. Devemos estar atentos a quem escolhemos para dar continuidade ao trabalho de Deus, porque nós olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos, a aparência, mas Deus olha o coração, Deus vê o coração, porque o iniciante sabe de todas as coisas. Por isso, nós precisamos estar conectados com Deus. Tchau. 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 Tchau.